Os desníveis e buracos podem ser vistos em toda a extensão da Avenida José Armani, no bairro Linhares 5. Para desviar dos buracos, alguns motoristas invadem a contramão, outros não conseguem frear a tempo e acabam caindo. Um risco para quem trafega por aqui todos os dias. Um risco para motociclistas principalmente, porque buraco assim, qualquer coisinha pode cair, então para quem tem carro é menos pior, mas bem complicado, já era para ter dado um jeito. Muito buraco mesmo, está horrível. A gente precisa de uma manutenção nesse bairro, muito buraco. O carro eu já passei aqui, já foi lá atrás, então tem uma buracada, tem mais eu que tenho carro novo, dá cada uma pancada. É ruim de passar aqui, de carro não passa não. Os acidentes acontecem com frequência. Esse morador já presenciou vários. E aí nós vamos manter testemunho. É uma pouca vergonha isso aqui, está uma pouca vergonha isso aí. Só que neste local da Avenida José Armani existem um, dois, três buracos, um perto do outro. E segundo os moradores daqui do bairro, a situação piora ainda mais quando chove. Aumenta, aumenta e entope tudo. Isso aí vira uma lagoa só. Está aquele buracão, está em tempo de acontecer acidente aí. Aí daqui a pouco vem o carro deles, com a caçamba deles, pensa que vai trazer já o asfalto, colocar ali. Eles não colocam o asfalto, eles colocam pó de pedra e areia e tiram a macronzinha de cima do reboque. E aí para ali, pronto, vai embora. E aí para baixo está tudo desse jeito aí, essa buracada. As más condições da via é um problema antigo. Não é a primeira vez que os moradores e motoristas reclamam.